Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O povo de Teferra é a reportagem especial durante toda a semana No Jornal em Tempo, que esteve aí mostrando um pouco mais da cultura E olha só, meu povo, tem muita informação Não para o programa Namira E agora nós vamos para Parintins, sabe por quê? Porque em Parintins um homem foi preso e três menores foram apreendidos, sabe? Suspeitos de tráfico de drogas, minha gente Vai ser sempre assim, né? Sempre o tráfico de drogas Quem vai contar essa história aí é ele Ele, ele Tadeu de Souza, traz ele pra mim na tela do Namira Bom dia, Luiz, bom dia, Waldir Bom dia, parintinenses que moram em Manaus Estão acompanhando, estão aguardando, melhor dizer As informações aqui na Terceira Delegacia Interativa de Polícia Há poucos minutos, uma guarnição da Força Tática O comando do Sargento Heleno Garcia Apresentou aqui um cidadão suspeito de envolvimento Com o tráfico de drogas E três menores que foram apreendidos também Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas Quem dá mais detalhes acerca dessa ocorrência É o sargento, é o próprio sargento Heleno Garcia É positivo, Tadeu Constante denúncias aí para a nossa linha direta Informando que no Beco Sul e Marino É constante a venda de entorpecentes E sempre quando a guarnição se aproxima Eles dão um jeito e conseguem fugir Mas dessa vez nós conseguimos surpreendê-los E conseguimos fazer a prisão de um maior E a apreensão de três menores Com essa quantidade de entorpecentes aí Os moradores do local agradeceram A atuação da polícia militar Porque é constante a comercialização de entorpecentes lá no local Muito obrigado ao sargento Heleno Garcia Você confere com os suspeitos A polícia apreendeu uma porção de drogas Apreendeu duas facas Uma delas com a ponta quebrada Apreendeu também um triturador de drogas Usado para triturar a droga Eram esses os nossos destaques aqui de Parintins Volto com vocês aí no estúdio Obrigado Tadelo de Souza Olha só minha gente Força Tática atuando também no interior do Amazonas Mostrando o trabalho da polícia As polícias estão nas ruas As polícias estão trabalhando Então você aí de casa Confie no trabalho da polícia Denuncie Ligue Faça sua denúncia O que é que está acontecendo Então Está o maior terror na sua comunidade Está o maior terror na sua rua No seu bairro Na sua cidade Faz o seguinte Liga para a polícia Liga para a polícia Que eles podem sim ajudar você Muitas vezes você acha que não né Mas ajuda sim Porque a polícia está atuando Está nas ruas Minha gente Olha só Agora esses camaradas aí Esses camaradas aí Eu queria que pudesse mostrar A cara desses menores de idade Eu queria que pudesse mostrar Porque aí Os camaradas Que também são parceiros São da mesma companhia né São dali do mesmo Estudam com esses camaradas O que é que vão pensar Vão pensar em se desaproximar Se eles não quiserem isso Para a vida deles Né Olha o camarada aqui ó Volta para a minha imagem aqui Do camarada ali de costa Traz para a minha imagem Do camarada de costa Quero de costa Né Já que não pode mostrar a cara Desse salafário Vamos mostrar de costa Mostra de costa Abre o bocadinho Olha aqui ó Para aí agora Minha gente Olha o mistério Essa camisa É parecida com a do Rayan Hã? É parecida com a do Rayan Minha gente É o estilo de camisa Que o Rayan É necessário investigar Rayan que é produtor aqui Da TV em Tempo Olha só minha gente Mistério aí Rayan Te cuida meu amigo Os camaradas estão pegando As tuas roupas aí ó Estão querendo passar por você Nossa Perceba que até o cabelo É baixinho Parecido com o do Rayan Minha gente Isso é muito perigoso Olha a TV em Tempo Online TV em Tempo Olha só Canal 10.1 Cuidado hein minha gente Estou brincando minha gente Rayan é boa peça É homem de Deus É um varão Olha só Mandar um alô Para o pessoal da SG Borracha Minha gente Está ligado na tela do Namira Meu povo Uma porrada De audiência Olha só minha gente Olha só outra situação meu povo Outra situação Quero mandar um abraço também Um abraço Do Daniel Barbosa Que está me assistindo Junto com o Daniel Daniel foi beber na casa do Daniel Daniel foi beber na casa do Daniel Beber água na casa do Daniel Né minha gente Vamos para a próxima notícia Chega de brincadeira Vamos falar sério hein O homem é preso pela polícia militar Por furtar um comércio Em Rio Preto da Eva Terra do nosso querido diretor Editor na verdade de texto Wendel Neves Minha gente Quem foi lá foi a May Chapiama Traz ela para mim na tela do Namira O Edilson de Souza foi preso na madrugada desta segunda-feira por policiais militares Os PMs receberam essa denúncia ali do município do Rio Preto da Eva Onde informava que o Edilson de Souza estaria tentando roubar um mercadinho ali nas proximidades do centro do município do Rio Preto da Eva Os policiais imediatamente se deslocaram até o local e chegando lá eles surpreenderam o Edilson que estava tentando roubar sabe o que? Sete maços de cigarro, uma balança digital e uma quantia de 150 reais Os policiais prenderam o Edilson em flagrante e levaram para a delegacia Chegando lá os policiais constataram que o Edilson já furtou o Banco do Brasil em janeiro deste ano, logo no início do ano Então no caso o Edilson já é conhecido ali no município do Rio Preto da Eva O Edilson foi indiciado por furto, ficou preso e está à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Eu queria saber que tipo de batom é esse que o Edilson está usando Né, que tipo de batom é esse? Ei, eu não quero esse batom não, tu quer esse batom aí Leão? Não quer não, tu quer esse batom? Não quer não, olha só, amplia aqui, enche a tela aqui pra mim Leão Olha só o batom Ai gatinho A maquiagem que tentaram passar no Edilson Né, ainda borrou a maquiagem Mas Meus queridos policiais, não borrem a maquiagem do Edilson Né, que isso daí é um motivo pra ele ser liberado na audiência de custódia O que é que ele vai chegar lá? A polícia me bateu E aí vão liberar ele Né, então vamos facilitar o trabalho Né, da polícia Meus queridos policiais Você, você, o que passa na cabeça de vocês é dar vontade mesmo de quebrar a cara do camarada como esse Mas aí Vamos tentar pôr todo mundo atrás das graças Principalmente esses camaradas aí Porque malandro é malandro e mané é mané, meu amigo Esse daí foi um malandro, foi um mané e foi preso Vai ser preso agora Acabou pra ele Rio Preto da Erva está em bom estado novamente Menos um pra incomodar aquele povo, querido povo amado A audiência total também em Rio Preto da Erva Vem pra cá, Valdir Essa não foi a única ocorrência do interior Eu tô sabendo que você tem mais aí Conte aí pro povo Mas antes de eu chamar a próxima aí Eu quero mandar os parabéns Para o velho do buchão Que fez Não, 79 anos Chegou a 90 ainda não Lá ele me enganou que teria sido 72 Mas eu descobri que a verdade é 79 anos Quase oito décadas Quero também parabenizar o Edson Henrique Né, pai Filho do Edson Também Meus parabéns meus amiguinhos A Claudinha também que sexta-feira aniversariou E chega aqui, chega aqui Léo Chega aqui Sai da frente, sai da frente Bom dia do interior Policiais Ah, tem ligação? Tem ligação Pois não, meu amigo Bom dia Bom dia, Valdir Pode falar, meu amigo A mira é toda sua Eu queria fazer uma denúncia aqui Do bairro do Mutirão Próximo ao vigésimo DIP Diasmo sétimo DIP Próximo ao vigésimo sétimo DIP É que os barracões não estão respeitando mais a luz do dia Entendeu? Te passa pra deixar as crianças na aula Na hora da aula Eles estão fumando Não estão usando droga lá Não respeito mais a luz do dia não Não tem policiamento Não tem nada pra Pra inibir isso, entendeu? Desse vagabundo aí Qual o nome da rua? Entendeu? É aqui próximo ao vigésimo sétimo DIP Que é rua 6, rua 8, rua 10, 83, 85 Todas essas ruas aí na imediatação Passa na rua Você consegue visualizá-los usando droga? Traficando? Sim, sim Fico na esquina Tudo vendendo, usando Entendeu? Tá demais Produção Passa esses detalhes pra produção, meu amigo Próximo Qual o colégio? É o vigésimo sétimo O máximo de detalhe possível Se souber apelido de algum desses vagabundos aí Desses marginais aí Passa também pra produção, tá? Fora do ar Pra que a gente não assuste muito eles Nesse momento aqui Ele já deve estar sabendo que Você está fazendo a denúncia Mas esperamos lá Que ele se acostume Continue lá Que a gente quer flagrantear esses vagabundos E também vamos entrar Vamos entrar também Em contato com a delegacia logo, diretora Tá bom? Vamos entrar em contato com a delegacia Já sabe, Leão, né? Já faixa, né, Leão? Então, então, sai da frente Vamos pro interior Policiais do município de Maués Suspeitam que o possível motivo da morte De Francisca Josefa Paz da Silva Ex-detenta do sistema penitenciário Daquele município lá Que ocorreu no dia 1º deste mês Tenha sido, meu amigo Um fato Da mesma forma ter testemunhado um fato Que foi um homicídio Como é que é? Ah, tá Suspeitam Que a morte dela tem sido Porque ela testemunhou O homicídio do Mike Mas no começo deste ano Entendi, agora entendi E quem vai contar melhor Essa história pra gente É a Bárbara Mitoso A Polícia Civil do município de Maués Interior do Amazonas Identificou O possível assassino De Francisca Josefa da Silva Uma ex-detenta Do sistema prisional de Maués Que teria morrido Porque foi testemunha De um homicídio No início do ano Homicídio de Mike da Silva O possível assassino É Fernando Gomes da Mota Quando os policiais Foram até a casa de Fernando Fazer uma busca e apreensão Se depararam somente Com a esposa dele Que acabou entregando O esquema de Fernando Fernando tinha uma boca de fumo Na sua própria casa Lá os policiais Encontraram balança de precisão Alguns entorpecentes Uma quantia em dinheiro Além de um revólver calibre 22 E munições do mesmo calibre Fernando não estava no local Segundo a esposa Ele já estava desaparecido Há dois dias Mas na manhã deste domingo Fernando foi encontrado morto Com cinco tiros na cabeça Em uma rua na zona norte Do município de Maués A polícia acredita Que tenha sido uma queima de arquivo Volto com você no estúdio Obrigado Bárbara Então Primeiramente quero agradecer O nosso capitão Incrível capitão E operacional Mauênio Lá de Maués Capitão Laureno Muito obrigado Pela sua participação Pela parceria Continue assim Porque só quem tem a ganhar É o cidadão de bem Junto com as denúncias Junto com a polícia Junto com o Namira Nós teremos Bastante sucesso Bastante sucesso Então não saia daí Por que Valdir? Não saia daí Porque eu vou parar de falar E vai vir um intervalo Então segura aí Na poltrona Hein